Ao planejar uma gravidez ou assim que descobre estar grávida, a mulher já sabe. É preciso fazer o acompanhamento periódico na unidade básica de saúde com o pré-natal. Isso envolve manter a saúde da mamãe e do bebê, assegurar o desenvolvimento dos dois e prevenir doenças para evitar a mortalidade materna e infantil. Mas poucas mães sabem que têm direito à assistência odontológica no pré-natal para evitar que alterações na saúde bucal coloquem em risco a saúde da mamãe e do bebê. E o trabalho dos dentistas é feito em conjunto com as demais equipes de saúde de forma integrada. O Ministério da Saúde é SUIS. É o governo federal zelando pela saúde das brasileiras em todas as fases da vida.